Aposto o Loron, esta é a marca que brevemente vai chegar ao mercado nacional e foi apresentada em Lisboa. Leonardo Batista, presidente da Associação de Solidariedade Social de São Pedro, falou do presente e futuro desta marca. É o início de um projeto de investimento cuja atividade visa a comercialização de produtos agrícolas. Neste caso, o azeite, mas também outros produtos tipicamente transmontanos, os enchidos. O projeto consiste na criação de uma unidade, uma secção, para a comercialização de azeite, embalado, engarrafado e garrafa. E a criação de uma cozinha tradicional para a produção de enchidos. Com estas unidades, perdem-se permitir o escoamento do produto e investir os resultados na área da ação social. Foi realizada a entronização das instituições da Caritas e Casa de Trás-os-Mondes, que se fizeram representar pelos vice-presidentes das mesmas. Um dos confrades é o Autarca Valpacense, que destacou o trabalho feito pela instituição. Uma marca que acredito que vai vingar, que vai se afirmar, porque tem qualidade. E deixa-me dizer-te, tens feito um excelente trabalho, tu e todos aqueles que trabalham naquela casa, e todas as pessoas que te ajudam, também os confrados que aqui estão, no sentido de servir a quem muitas vezes não tem mais ninguém a quem recorrer. A marca Apostoloro foi criada para comercializar enchidos e azeite, e cujo os lucros revertem a favor da Associação de Solidariedade Social de São Pedro.